No mês de combate ao câncer de próstata, o Centro Hospitalar Santa Mônica reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Atualmente, este é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens brasileiros. Por isso, o Centro Hospitalar Santa Mônica conta com um moderno Centro de Tratamentos das Doenças da Próstata e Cálculos Renais. Estamos juntos nesta luta contra o câncer de próstata.